E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Sales nessa quinta-feira aí, né gente? Chegando Natal, chegando fim de ano, né pessoal? Quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tá? Muito obrigada, meninas. Eu peço que vocês continuem com a gente, tá? O ano que vem. Agradeço de coração, tá? Cada inscrita, cada joinha que você deixa, cada comentário, cada mensagem de incentivo, cada compreensão que às vezes vocês têm que ter com a gente, tá bom? Muito obrigada, tá pessoal? Eu tive que fazer uma viagem de última hora, mas chegamos ontem à noite bem, graças a Deus fomos bem, chegamos bem, tá pessoal? E hoje nós estamos voltando com o vídeo aqui pra vocês, tá? E amanhã tem vídeo novamente, tá gente? Na sexta-feira, amanhã é sexta, né? Às oito da noite também, tá bom? Aí os vídeos retornam na segunda, tá pessoal? Na segunda-feira, dia 27, vai ter vídeo aí pra vocês. E pra eu não esquecer, eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde, muita paz, muita união aí entre as famílias, que é o que a gente precisa, né gente? Hoje em dia, nesses últimos dias, a gente precisa muito da presença de Deus nas nossas vidas e da união, né pessoal? Porque a família, né? É o que importa no final, né gente? A família, os entes queridos, as pessoas que a gente ama, os amigos, né? Que tem muitos amigos que são como família pra gente também, né? Eu mesma tenho amigas que são como família pra mim. Então, olha gente, um ótimo Natal aí pra vocês, tá? Abençoado, com muita fartura na mesa de cada um, tá? Que é o que importa, né gente? A gente tá com a família da gente, a gente ter saúde, ter uma comidinha gostosa pra comer fim de ano, né gente? Então, eu desejo tudo de bom aí pra vocês, tá? E peço que vocês continuem aqui com a gente no canal, tá bom? Hoje eu trouxe uma promoção aí de 10 reais, preço único aí pra vocês de 10 reais, tá bom? Se você é novato, tá chegando agora, você pode mandar mensagem aqui no WhatsApp que eu te explico como funciona a sacolinha, a gente faz envio pra todo o Brasil, tá? É, fazendo sacolinha também pra você tá aproveitando o frete aí, pagando uma vez só o frete, né? Você pode comprar várias pecinhas, eu faço venda pelo Shopping também, então as meninas que já são acostumadas a comprar, já sabem comprar pelo Shopping, sabem usar os cupons de desconto no frete, você me avisa lá no WhatsApp, se você quiser fazer por lá, eu posso te explicar como funciona por lá também, tá bom? Tem o nosso Instagram aqui também, se você quiser tá nos acompanhando por lá, é só seguir lá, tá? O nosso arroba, tá bom, gente? Muito obrigada aí! E vamos começar, pessoal! Nós temos 34 garimpos hoje pra vocês no preço único de 10 reais a peça, tá bom? Então fica aí com vocês, tá? Se por acaso eu não estiver falando toda hora o preço, vocês sabem que é 10 reais, tá bom? Gente, eu não sei o que é esse reflexo que tá dando, eu achei que era alguma coisa metálica que tava aqui, mas eu não tenho certeza, tá? Eu tô achando, gente, que é... deixa eu só ver aqui, parece que conforme eu me mexo, mas eu não tô usando nada de metal, eu tô achando que é a manequim aqui, tá? Então vamos começar, pessoal? Lembrando que a gente recebe por Pix, boleto, transferência bancária e depósito. Se você quiser deixar nos comentários aqui, alguma peça que você quer tá vendo nos próximos vídeos, a gente sempre se esforça aí pra tá trazendo o que vocês estão pedindo pra gente, tá bom, pessoal? Então vamos começar a primeira pecinha, o primeiro garimpo, vai ser esse croppetzinho lindo, olha que lindo, gente! Semi-novo, tá? É um tecidinho bem fresquinho, não chega a ser um voal, mas ele é fresco, tá, gente? Gente, é um tecido super confortável aí e é um croppetzinho, lembrando que ele é mais curto, tá, gente? É a peça 1, o busto dele é de 100, é pra uma pessoa de 100 a 106, eu provei, ele ficou legal pra mim, ficou com uma folguinha legal aqui dos lados, tá? Com liberdade de movimento, então é pra uma pessoa de 100, como eu, né? Até 106, tá, gente? Até 106 de busto fica legal. Cintura 110 e o comprimento 44, ele tem essa manguinha ciganinha aqui, tá bom? Tá lindo esse aqui, gente? Só 10 reais, uma pecinha que tá semi-nova, tá, gente? Semi-nova mesmo. Deixa eu dar uma enroladinha ali. Tem umas peças que não param no cabide, gente. A peça 2 vai ser essa blusinha maiorzinha aqui, lindinha, ó. Ela é mais compridinha, como vocês podem ver, é uma batinha, né? Ó, linda, gente, com um tecidinho que tem um certo brilho, né? Bem sedozinho o toque dele, tá? É uma blusa que veste um GG, é uma blusinha, né? Busto 114, cintura 116 e o comprimento é 72, tá? Tá lindinha essa aqui, gente. Pessoal, eu não sei mesmo por que que tá dando esse reflexo, eu vou ter que descobrir. Eu achei que era manequim, mas eu não tô mexendo com ela ali. Ó, tá lindona essa aqui, gente, só 10 reais, tá? Tá uma graça essa aqui, hein? O tecido dela não estica, mas ela já tem um tamanhozinho legal. Peça 3, gente, eu acredito que seja um pezinho, tá? Deixa eu só pegar aqui que caiu, gente. Acredito que seja um pezinho, ou se não um vestidinho infanto juvenil, tá? Assim, mais pra pré-adolescente, né? Ele é um vestido de malha fria, tá, gente? Tá bem lindo esse aqui, o busto dele é 82 a 86. Vai achar um pezinho aí, tá? Cintura 72, quadril 110, porque ele fica bem soltinho aqui. E o comprimento é 83, é um vestido mais curto, tá? Gente, ele é muito diferente porque ele tem esse formato aqui dos lados. Deixa eu puxar o outro lado aqui pra vocês, ó. E ele não é aberto nas laterais, ele só tem essa parte aqui de baixo aberta, tá vendo? Essa parte que é mais reta, ela é aberta. Mas aqui dos lados não, tá? É fechadinho, você pode amarrar aqui atrás, ou se não na frente, como preferir. Ou do lado, né? Fica legal também, tá bom, gente? Dá uma gracinha esse aqui, malha fria, fresquinho, tá? 10 reais apenas. Essa foi a 3, né, gente? A peça 4, pessoal, deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é mesmo. Vai ser a da mané, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ai, gente do céu. Quebrou o pescoço da coitada, gente? Quebrou o pescoço da coitada. Vamos lá. Essa aqui, gente, vai ser a peça 4. Vocês devem estar morrendo de rir agora, né, gente? Ó, até eu me assustei, pessoal. É que ela tava pesada, ela enroscou em alguma coisa ali. Ó, essa blusinha de malha, tá? Ela tá semi-nova. Tem essa pedraria linda aqui, gente, olha. E tem essa alcinha, tá? É uma peça que tá semi-nova. Ficou até mais fácil de eu pegar aqui pela cabeça dela, gente. Ó, no fim até ajudou. Ó, tá lindinha, gente. É uma cor pink, só que ela é mais escura. Uma cor, um pink mais escuro. Não é aquele pink, assim, não é um pink mais claro como essa. Vocês podem ver a diferença da cor aqui, ó. Essa aqui tá mais pra um púrpura, né? Ó, tá lindona, gente. Lindona mesmo. Gente, eu acredito que é a maneca mesmo. Parece que tá dando... Ou não. Sei lá, gente. Tem dia que dá isso e a maneca não tá aqui dentro. Não sei o que que acontece pra dar esse reflexo aí. É... Mas voltando aqui pra peça, gente. O busto dela vai ser... Deixa eu só pegar aqui. Vai ser pra uma pessoa que tem de 90 a 94, tá? Fica confortável. É... 92 de cintura e o comprimento 58, tá, pessoal? Tá linda, gente? Maravilhosa essa aqui por 10 reais apenas, hein? É uma malinha super boa, tá? Excelente qualidade aí da malha, tá, gente? Pessoal do céu. Eu fiz uma decapitação aqui ao vivo, né, gente? Isso não se vê todo dia nos vídeos de brechó aí, né, pessoal? Ó, a peça 5 vai ser esse outro vestidinho. Muito lindo aqui. Olha que gracinha. Ele é um algodãozinho bem fininho, tá? Xadrezinho. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei uma graça esse vestidinho. É... Ele vai vestir um M, o busto dele é 92, cintura 80, quadril 108 e o comprimento é 84, tá? Ele é da Dioconda Porto. Tá uma graça esse aqui, gente. Tá muito lindo, tá? Ele é bem fininho, super fresquinho, né, em decorrência disso. Tá uma lindeza esse aqui, só 10 reais. Pessoal, agora eu acabei de pensar aqui que eu tô achando que é lá de fora que vem esse reflexo. Porque aqui dentro, pelo menos de frente com a coisa que não tem nada, assim, que possa dar um reflexo. Ó, a peça 6, deixa eu ver. Vai, gente. Isso, peça 6 vai ser esse vestido lindão aqui. Tomara que caia. Olha que gracinha, gente. Tá lindo esse aqui, pessoal. Lindo, lindo. Ele vai ser, pessoal, o busto dele é de 94, tá? Cintura 82, comprimento. 73, o quadril é 100. Ele tem 100 de quadril, tá? Ele é um vestido, tomara que caia, dá pra você usar numa festa aí, tranquilamente, com salto, né? Fica lindão, gente. Nude com preto, né? Tá lindo. Esse aqui é um vestido discreto, né? Super elegante aí, tá? Ele é um pouquinho mais curto, como vocês podem ver. Tem um zíper aqui atrás, ó. Tá lindão, gente. Apenas 10 reais. Ele vai vestir um M, ele parece ser bem grande, mas na verdade não é, tá, gente? Na verdade não é. Eu acredito que pra mim ele ficaria apertado. Um pouquinho apertado. Tá? Porque ele tem 94 de busto, se ele ceder uns 2 centímetros só, tá? Então eu acredito que é até pra uma pessoa de 96, no máximo aí de busto, tá? Olha, pessoal, essa aqui vai ser a peça... Deixa eu só puxar aqui. Essa aqui vai ser a peça 7. Olha que lindinho esse shortinho. É um shortinho mole, tá? Um tecido bem molinho, gostoso. Ele é tipo uma coliamida, eu acredito, tá? Ele é um tecido super fresco, tá? Ele é um... É uma coliamida, eu acredito, pela textura, tá? Tá lindinho esse aqui, gente. Uma graça. Ele vai vestir, pessoal, entre um 40 e um 42, tá? Cintura 70 a 82, quadril 104 e o comprimento 35. Tá uma lindeza esse aqui, hein, gente? É 10 reais apenas, tá? Ele é da OU. OU? Acho que é OU que tá escrito aqui. Ele tem até um pingentezinho aqui, ó. Achei uma gracinha. Tá bem lindinho, tá, gente? Peça 8 vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. Tá uma graça. É aquelas blusinhas de você vestir por baixo, tá? De repente, daquela camisa voal, né? De repente, daquela blusinha mesmo, tá? Se você não quiser mostrar, você veste, né? Por baixo dela. Fica bem legal, tá, gente? Ela estica bastante. Ela é um tecido que estica bastante, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Estica bastante mesmo, tá, gente? Eu coloquei uma média aqui do que eu estiquei na mão, mas pode ser que estique até um pouco mais, tá? Busto é 76 a 90. Cintura 76, mas estica mais, tá? E o comprimento 48, tá, gente? Uma pecinha de usar bem coladinha mesmo, tá bom? 10 reais apenas. A próxima vai ser essa aqui. Essa lindona aqui, ó. Ela é de transpassar aqui a alça, tá? Ela é um algodão. Gente, pensa num algodão. Linda, ela tem um forro até aqui, ó. Tá uma graça, gente. Ela vai vestir aí um... Deixa eu só ver aqui. Um M, o busto dela 90, cintura 92 e o comprimento 59, tá? Tá lindona essa aqui, gente. Uma graça até pra usar na praia, né? Ou nesses lugares que estão mais quentes aí. Tá bom, pessoal? É a peça 9. Agora é a peça 10. Vai ser essa camisa lindona aqui, ó. Gente, eu achei uma graça essa aqui, tá? Deixa eu só botar aqui. Os botões dela, da manga, gente, são de pressão, tá? Achei uma gracinha essa aqui. Ela é branca e tem a gola cinza. Achei linda. Ela tem os botões ocultos aqui atrás, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Os botões são ocultos. Ela é um tecido super fresquinho, tá? Tá lindona essa aqui, gente. Busto 90, cintura 94 e o comprimento 58. Ela é da Riachuelo, tá? Tá lindona, 10 reais apenas, hein? Uma gracinha. Peça 11. Vai ser essa blusinha da Cortelli aqui. Olha que gracinha, gente. Essa estampinha. Tem um material mais cedozinho, um poliéster, né? E a parte de trás vai ser uma malha, tá? Tá lindona essa aqui, gente. Busto 92. Eu acredito que ela pode ceder um pouquinho mais por conta da parte de trás, tá? Mas não muito, tá, gente? Cintura 94 e o comprimento 64. A etiqueta tá apontando 1M, tá? Tá lindona essa aqui. Super inteira, hein, gente? Por 10 reais, hein? Hoje tá cheio de pecinhas de marca, né, pessoal? Precinho bacaninha aí pra vocês. A peça 12 vai ser essa aqui, ó. Eu achei linda. Um charmezinho essa aqui. Tem uma carinha retrô, né? Ela é vermelha e branca, estradinha. Ela é tipo uma malinha também. Ótima. Por sinal, é um tecido muito bom, tá? Tem uma fiverrinha aqui. Busto dela vai de 90 a 98. Gente, eu coloquei 98 por segurança, mas eu provei ela. Ela me serviu. Só que eu achei que ela ficou bem certinha, tá? Ela fica bem certinha aqui na cintura também, tá? Eu tenho 100 de busto. Então, o busto vai de 90, 98, 100, tá? Cintura 80, 90 e o comprimento 61, tá, gente? Tá linda demais essa aqui, hein? Tá uma gracinha. Se tiver mais que 100, já não dá, tá, gente? Porque daí vai... Porque pra mim que tem o 100, ela já ficou certa. Bem certa. Então, se você tiver um pouquinho mais que seja, já... Eu acredito que já não fica confortável, tá bom? Próxima vez é a peça 13. Essa bermuda lindona aqui, ó. Olha que cor mais linda, gente. Socialzinha, ó. Tá uma graça essa aqui, pessoal. Cintura 70, ela vai vestir um 38. Quadril 92 e o comprimento 47, tá? Tá lindinha essa cor. Eu tô usando bastante esse tipo de cor agora, né? Umas cores mais vibrantes, né? Tá lindona, gente. Só 10 reais. A próxima vai ser a peça 14. Essa blusinha lindinha aqui, que tem a manguinha de alça, mais essa outra manguinha. Ela é de malha, tá? E ela é mais curta, tá, pessoal? Uma blusinha mais curta. Ela veste um M, o busto dela vai de 90, 94. Cintura 92 e o comprimento 39. É um croppedzinho, tá? Ela é mais curta, tá bom? Tá bem gracinha essa aqui, só 10 reais. A próxima vai ser a peça 15. Essa blusinha basiquinha aqui da Malvin. Olha que gracinha, gente. Ela veste... Ela veste um G ou um GG aí. O busto dela é 102, tá? É a etiqueta que tá apontando GG, tá, gente? Pra mim, GG é um pouquinho maior, tá? O busto é 102, mas eu acredito que ele cede até uns 104, 106 aí, tá? Que é um algodãozinho. Então, se você não se importar de usar ela um pouquinho mais colada, né? Eu acredito que de 102 a 106, por aí, ela veste, tá, gente? Porque marca um GG, né? E a cintura vai ser 96 e o comprimento 58, tá? Tá lindona essa aqui, uma graça, gente. Bem lindinho. Só 10 reais. A cor tá bem conservada, tá? Se tiver algum branquinho aqui é bolinha, tá, gente? Depois, sempre antes do envio ou tiro. Peça 16. Vai ser esse shortinho lindinho aqui, jeans, ó. Tá uma graça esse shortinho. Ele veste um 38, quadril 80... Ô, perdão. Cintura 70, quadril 88 e o comprimento 30, tá? Ele vai vestir um 38 aí. Tá lindinho, gente. A lavagem tá bem conservada também, tá? Próxima é a 17. Vai ser essa blusinha lindona aqui da Calvin Klein. Falei pra vocês que tinha marca hoje, olha. Tá lindona, gente. Uma graça. Essa parte aqui é de malha, essa parte aqui de trás, né? É uma malinha. Essa parte da frente já é um crepezinho bem macio, tá? Ele não tem aquela textura. Então, ele é bem macio, bem fresco. E essas partes da manga aqui, eu achei muito legal essa blusinha, gente. É de chamuá, tá? Ela tem três tipos de tecido. Tá bem lindona. Ela vai vestir... A etiqueta tá apontando um P, porém, eu acredito que ela vai vestir até um M, tá? O busto 94, cintura 96 e o comprimento 56, tá? R$10,00 apenas. Tá lindona, gente. Muito gracinha a peça 18. Vai ser esse shortinho branco lindinho aqui da Hering, ó. Tá uma gracinha esse aqui, gente. Pras meninas que gostam de shortinho branco aí, ó. O cos dele é mais... Não é alto, tá? Ele é mais pro cos baixo. Cintura 72, ele vai vestir aí um 38, tá, gente? Ah, a etiqueta tá apontando um 40, mas... Eu acredito que 40 ele vai ficar meio... Bom... Eu acredito que ele vai ficar... Se for um 40 maiorzinho, eu acho que já não dá, tá, gente? Cintura 72, quadril 98 e o comprimento 29. Então, eu acho que um 38 aí, ele veste melhor. Se você vestir um 40 menorzinho, né? Você compara com as suas medidas. 72, essa parte aqui da cintura. Quadril 98 e o comprimento é 29, tá? Pessoal, eu sempre peço aí pra vocês conferirem as medidas. É muito importante, viu, meninas? Peça 19, vai ser essa blusinha lindona aqui. Olha que gracinha, gente. Linda. A terceira peça dessa cor assim, semelhante, né? Ó, lindona. Tem uns detalhes em renda. Ela é um crepezinho macio, tá? E tem essa parte em tule aqui pra vocês. Tá bem lindona essa aqui. Busta 88, ela vai vestir um P. Acho que até um 90 chega esse busto, tá? Cintura 84 e o comprimento 54, tá? Linda essa aqui, gente. Maravilhosa. Só 10 reais, hein? Tem muita coisa bonita hoje, meninas. Peça 20. Vocês não perdem por esperar o vídeo de amanhã, viu? Fiquem atentos pro vídeo de amanhã. Que vai ter roupas lindas pra vocês também, viu? Tem muita coisa bonita amanhã. Peça 20 vai ser essa aqui, ó. Essa... Ela não é camisa porque ela não é de botões. É uma blusa 3 quartos, tá? Tá lindona, gente. Ela tá numa cor mais creme aí, tá? Não chega a ser um branco. Ela tem esse detalhe que eu achei chiquérrimo aqui, ó. Tá lindona essa aqui, gente. Busta 90, 92. Ela veste um M. Cintura 90 e o comprimento 59, tá? Tá muito gracinha essa aqui. Manga 3 quartos, né? Linda, gente. Peça 21 vai ser essa aqui, ó. Tá uma gracinha. Essa aqui é um tamanho 16, tá, gente? Eu vim aqui na etiquetinha dela. Busta 80, cintura 80 e o comprimento 40, tá? É um tamanho 16, um tamanho adolescente aí, tá, gente? Tá bem gracinha. Eu acredito que seja um cropped, tá? Lindona. A peça 22 eu achei muito chique. É essa saia maravilhosa aqui, gente. Ela tá numa viscose. Eu acredito, pessoal, eu não vi aqui na informação de dentro porque eu não achei, tá? Mas ela é mistile a marca dela, tá? Eu acredito que seja um viscolinho, tá? Porque é uma viscose muito boa. E normalmente quando eles misturam linho com viscose, fica muito bom o tecido. Olha, gente, tá maravilhosa. Ela tá numa cor bem bonita, tá? Um marronzinho mais clarinho, né? Tipo um beijinho, né? É, tá uma graça essa aqui, gente. Ela vai vestir, pessoal, um 40, na minha opinião, tá? A etiqueta tá informando um 42, mas a cintura dela é 74. Quadril 102 e o comprimento 57. Então, ela vai vestir um 40 aí, mais certamente, tá? Tem dois bolsos aqui na frente, tem bolsa aqui atrás também. Ela tem uma carinha mais retrozinha, mas ela é uma peça atual, tá? Tá lindona o fechamento por botão e zíper. Tá bem gracinha, gente, só 10 reais. Pra você que quer aproveitar pra levar um tricôzinho, tá? Baratinho, essa é a sua chance. Olha que lindo esse tricôzinho, gente. É uma graça. A cor marrom, tá? Ele é um tricô de acrílico, é aquela lã que não pinica, tá? É uma lã sintética. Busto 108, ela vai vestir um GG. Cintura 102, comprimento 61. Gente, tá linda essa aqui e se liga nos detalhes da peça. Olha que gracinha, gente. Olha essa parte de baixo aqui. Achei lindona. Pra aquelas noites que tiver mais fresquinha, né? Dependendo da cidade onde você estiver, né? O pessoal sempre costuma viajar a fim de ano. De repente, se você for pra uma cidade que seja mais fria, né? Gente, eu cheguei, falando nisso, essa aqui tá 10 reais, tá, pessoal? Cheguei lá em Curitiba, pessoal, não demorou muito e já choveu. Então, dependendo de onde você tá, né? Eu sempre falo pra vocês que tá calor, a maioria dos dias tá calor aqui, né? Mas, de repente, na cidade ao lado já tá chovendo, né, gente? É uma coisa louca. É a parte do clima, né, gente? Cada lugar tem um, né? Peça 24. Vai ser essa camisa que eu achei uma das mais lindas de hoje. Vai ser uma camisa de viscose, ó. Linda, gente. Olha que gracinha. Listrada, ó. Tem esses bordados lindos aqui. Ela é da Talita Kumi, tá? Peças muito boas dessa marca, gente. Busto 96, cintura 100 e o comprimento 62. Ela veste um M, tá? É, aqui tá marcando um G, pessoal, mas eu acredito que vista melhor um M, tá? Por ser uma peça que não cede e por ser uma peça de botões, tá? Eu sempre tomo essa precaução aí de falar pra vocês o tamanho quando a peça é de botão. Porque, né, a gente sabe que tem que ficar pelo menos com uma folguinha pra você poder se mexer direito, tá bom? Essa aqui tá R$10,00 apenas. Deixo um M aí, maiorzinho. Peça 25 vai ser essa outra lindeza aqui. Olha que gracinha, gente. Tem essa parte aqui da frente que é tipo um poliésterzinho, tá? A parte de trás é tipo uma malinha. Gente, tá semi-nova essa blusinha. Eu achei linda demais essa aqui, pessoal. Lindona. Coloca um shortinho azul ou uma calça branca, um short branco, fica linda. É, busto 100, cintura 90 e o comprimento 57, tá? Tá lindona essa aqui, pessoal. Uma gracinha. R$10,00 apenas. A próxima vai ser essa blusinha basiquinha, lindona aqui, ó. De algodãozinho, tá? Ela é da Colors. Peça 26, tá, gente? Busto 76 a 86, ela veste um P. Cintura 70 e o comprimento 48. Ó, basiquinha aí pra você tá usando dia a dia. Tá lindinha essa aqui, gente. A próxima vai ser a peça 27. 27? Deixa eu ver isso. 27, gente. Vai ser esse shortinho lindinho aqui. Olha que graça esse short, gente. Eu achei lindo. Ele é um tecido muito feninho, tá? Ele é um algodãozinho fino aí. Pessoal, eu acredito que essa peça nem foi usada, tá? É uma peça assim que tá... Parece que ela tá novinha, tá? É um shortinho muito lindinho. Ele vai vestir aí um 38, tá? Eu acredito que é um 38 que ele veste. A cintura vai de 60 a 70 por causa desse elástico aqui, tá? Se você vestiu um 36, ele dá certo em você também, tá? Porque a cintura vai de 60 a 70, entendeu? Então, um 36, 38 aí, tá? Quadril 90. O quadril é bem soltinho, por isso que eu falo que um 38 ele veste também. E o comprimento é 33. Gente, ideal pra você ficar em casa, pra você pegar uma piscina, uma praia aí, ó. Gente, além de lindo, ele é super confortável, tá? Semi novo e ele é bem fresquinho, gente. Bem vazado mesmo. Peça 28. É uma das mais lindas, na minha opinião, também. Vai ser essa blusinha aqui. Tá uma graça, gente. É uma viscozinha, tá? Olha que estampa mais linda, gente. Eu achei uma graça essa aqui. Ela vai vestir um M, tá? Porque a etiqueta dela aponta um P, mas ela tem 92 de busto, tá? Cintura 92 também e o comprimento é 54. Mas se você veste P, nada te impede de vestir ela também, tá? Eu considero que o P seja de 88 pra baixo aí no busto, tá? Então, acredito que é um PM, tá, gente? Tá lindona essa aqui. A próxima vai ser a peça 29. Essa azulzinha foi a 28, tá, gente? Essa vai ser a 29. Essa regatinha é lindinha, ó. Que tem essas texturas aqui. Olha que gracinha, gente. Ela é canelada e tem essas texturas de folhagem, ó. Ela tá numa cor bem clarinha também, ó. Tá linda. Tá num marronzinho bem clarinho, beijinho. Busto dela 94, sim... Perdão. Busto 94 a 106, ela estica. Então, ela vai vestir um G, tá? Um G aí. Um MG eu coloquei aqui. Cintura 96 a 110 e o comprimento 60. Ela estica bastante, tá, gente? Busto dela, tá? Mas lembrando que 94 ela vai ficar, né, com caimentinho. Se você tiver mais que 94, a tendência dela é colar mais, tá? Tá lindona isso aqui, gente. R$10,00 apenas. Peça 30. Vai ser essa calça lindona aqui, estampada, ó. Tá uma gracinha isso aqui, gente. Olha. Ela tem uma cor mais escura. Ela é da Rafri. Ela veste um 38, cintura 72, quadril 88 e o comprimento 97. Ela tem o cos mediano aí. Não é cos baixo, tá? Mas também não é cintura alta. Ó, a estampa dela. Ela tem um leve desgaste, tá, gente? Mas é muito leve. A cor dela já é meio opaca mesmo, tá? O desgaste é muito leve. Tá bem gracinha, tá, gente? Bem lindona mesmo. Só R$10,00, hein? Veste um 38. A próxima vai ser a 31. Essa aqui, ó. Lindinha. Olha que gracinha, gente. Ela é uma malinha, tá? De amarrar. Ela é da Mobi. Ela vai vestir um PM. O bolso dela vai de 86 a 94. Cintura 84 e o comprimento 51, tá? Eu gosto dessas pecinhas de malha, que além dela ser confortável, se você ganhar um pouquinho de peso ou perder, não faz tanta diferença, né? Porque ela é um tecido que se ajusta, ele molda o corpo, né? Tá bem gracinha essa aqui, gente. Bem lindinha. R$10,00. A próxima é a 32. Essa calça dá enfim aqui, lindona, ó. Olha que graça, gente. Toda estampada. Seminova essa aqui, hein? Seminova. Ela é tipo um brinzinho, né? Gente, essa aqui merece seu joinha, hein? Não esquece de deixar o joinha aí de fim de ano pra apoiar e impulsionar o nosso canal pra que cada vez mais pessoas, como você e eu, que amam o Brechó, possam conhecer o nosso canal, tá, gente? Já agradeço a força aí de vocês, tá? Essa aqui vai ser a peça 32, a cintura dela. É 68. Deixa eu ver aqui. Quadril 84 e o comprimento 92, tá? Ela veste aí, gente, um 38, tá? Tá lindona essa aqui, hein? Lindona mesmo. Seminova, só R$10,00. A próxima é um corsário. Vai ser aquele shortinho mais comprido. Tipo Maria João, tá, gente? Ó, tá lindão esse aqui. Gente, pensa num jeans, tá? Ele é da Looney Jeans. Tá uma graça. Esse aqui ele vai vestir um 44, tá, pessoal? É cintura alta, tá? Tá lindão esse aqui, hein? Eu provei esse aqui. Ele ficou muito bem, tá, gente? Ele veste muito bem esse aqui. Super confortável. A cintura vai de 90 a 94. Ele estica um pouco aí. O quadril 104 a 110. E o comprimento 59, tá, gente? Os bolsos deles são funcionais, tá? Funciona os bolsos. Parte de trás também, cintura alta. Eu vi apenas alguns pequenos desgastezinhos aqui, ó. Gente, ó. Mas é coisa mínima, tá? Coisa mínima e vale muito a pena. É uma peça que vale a pena, tá, gente? Porque é um jeans bom, tá? Ele é um jeans muito bom mesmo. Ele tem assim... Ele é tipo um... Um cotton, eu acredito. Tá? Tá lindão, gente? Pessoal, eu não entendo muito de tecido. Mas eu já peguei algumas peças que veio de fora. E normalmente tem umas que tá escrito pima cotton, cotton. Tem umas que o algodão do jeans é diferente. Não é aquele jeans áspero. É um jeans mais... Como que eu posso dizer? Ele tem uma superfície mais... Como que eu posso dizer, gente? Mais suave, assim. É diferente, tá? Peça 34, que vai ser a última. Vai ser essa camisa linda da Billy Brothers aqui, ó. Tá lindona, gente. Uma graça. Eu esqueci de abotoar ela aqui. Mas eu acabei de ver um detalhe incrível nela aqui, gente. Já mostro pra vocês. Ela é toda florida, tá? Ela tá no voal. Ela veste um M. O busto dela é 92. Cintura 92. E o comprimento 66. Os botões dela, além de ser oculto. Que é um detalhe que eu acho lindo nas peças, né? Ó, ela vai até o final os botões, tá? Tá lindona, gente. Dá um... Ó, a golinha dela fica bem lindinha. Porque ela é rasa, tão vendo? Ela não tem aquela gola comprida, né? Aquela gola tola comprida. E os botões delas, abotoaduras, eu esqueci de fechar aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. São quatro botões super delicadinhos aqui, ó. Eu achei linda essa aqui, gente. Um espetáculo essa aqui. Maravilhosa. Por 10 reais, gente. Tá um precinho muito bacana. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero vocês lá no Zap, tá? E amanhã, lembrem que tem vídeo de novo. Tá bom? Às 8 da noite. Não percam o vídeo de amanhã. E um Feliz Natal aí pra todo mundo. Boas festas pra todo mundo, tá? Que Deus abençoe a todas. E um bom fim de semana. Tá bom, gente? Até amanhã, então. E depois, na segunda, a gente volta com os vídeos novamente. Depois de amanhã, tem vídeo na segunda. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.